Agora, Renata Varandas, trazendo aqui um pouco a discussão a respeito de como esse assunto está sendo encarado dentro do Supremo Tribunal Federal, como que você sente o planejamento aí, toda a organização do Supremo em relação a esse processo? Porque a gente sabe que essa outiva é tida como um dos últimos passos para que a gente possa ter uma conclusão daquele inquérito do golpe, a investigação mais extensa, na verdade, que está sendo conduzida dentro do Supremo Tribunal Federal para apurar, inclusive, a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro numa eventual tentativa de golpe. Conta um pouco para a gente o que você está sentindo a respeito das intenções do próprio Supremo em relação a esse tema. Clarissa, é bem... Bom dia, primeiro. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Pedro. Bom dia, Théo. Bom dia a todos. É bem interessante o Théo quando traz essas perguntas para a gente. Olha, o Mauro Cid sabia do plano? Aí a segunda pergunta do Théo é, mas por que ele apagou as mensagens? Na verdade, isso já, na visão ali de quem está ao redor desse processo, é que uma pergunta já responde a outra. Por que ele apagou as mensagens? Porque ele sabia do plano. Agora, conversando com integrantes do Palácio do Planalto, e aí é uma visão que é política, a avaliação deles é que pode ser que essa delação de hoje, ela já não acrescente mais muita coisa. Por quê? Porque o que veio à tona agora, essa semana, é muito robusto, tem muitas provas. Então, pode ser que, na verdade, essa delação de hoje, ela seja muito mais protocolar do que, de fato, robusta em relação ao Mauro Cid trazer novos indícios ou novos materiais para investigação. O Palácio do Planalto, com todas as pessoas com quem você conversa, você ouve só as palavras assim, estarrecidos, todos estarrecidos, o presidente Lula estarrecidos, os ministros estarrecidos, é surpreendente, é inacreditável. Então, está todo mundo muito surpreso em relação a isso. E a avaliação e a expectativa lá dentro é que, de fato, não existam novos elementos ou, talvez, a expectativa positiva, até uma expectativa otimista do Palácio do Planalto, é que, de fato, não existam novos elementos, porque o material que a Polícia Federal traz, ele é um material por si só muito robusto, mas a gente precisa tocar num assunto que as pessoas ali dentro do Palácio do Planalto têm dito muito também. Foi tentado descaracterizar esse plano, os filhos do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, bateram muito na tecla e foram seguidos pela oposição, dizendo, olha, pensar em matar alguém não é crime. Botar no papel matar alguém e não concluir não é crime. Todo mundo pode fazer isso. Bom, criminalmente, de fato, você não tem ali uma lei que diz que pensar em matar alguém é crime. Só que a gente está falando um que vai além, porque nós estamos falando de tentativa de matar o presidente da República, o vice-presidente, o ministro que, na época, era presidente do Supremo Tribunal do TSE. Então, tudo isso leva para outro lado. Mas a gente tem que entender também que o que essas pessoas faziam era tentar abolir o Estado Democrático de Direito. E isso é crime. Quando eles falam que eles queriam matar o presidente da República, matar o vice-presidente ou matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tudo isso é para tentar abolir o Estado Democrático de Direito. E isso sim é crime. Então, é preciso também, o Palácio do Planalto bate muito nessa tecla, que é preciso também, além do horror de você pensar que depois de uma eleição você teria aí um plano para matar todos os personagens que tomariam posse e que seriam protagonistas desse novo governo, você tem a clara tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E a lei, ela é muito clara quando ela põe a palavra tentar. Por quê? Porque quando você rescinde o Estado Democrático Democrático de Direito, quando você anula esse Estado Democrático de Direito, aí sim, aí já não existem regras mais. Então, o fato de tentar fazer isso sem conseguir, porque quando você consegue já não existe mais, mas o fato de você tentar, isso sim, isso por si só já é um crime também. Então, o Planalto tem batido muito nessa tecla. Outra tecla que o Planalto tem batido, tudo isso parece que estava muito organizado. Porque se a gente for pensar ali no período da diplomação do presidente Lula, a gente teve aquelas cenas horríveis aqui em Brasília, que era inclusive de ônibus pegando fogo, uma cena de vandalismo e selvageria aqui em Brasília. Depois, a gente teve no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, aquela tentativa de explodir um caminhão-tanque lotado de combustível na frente do aeroporto aqui de Brasília. Depois, dias depois, 8 de janeiro, a gente teve o que a gente se lembra que foi aquela tentativa de golpe, que quebraram todos os principais prédios do poder. Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. E agora, na semana passada, a gente teve um homem tentando explodir o Supremo Tribunal Federal e se explodindo. E quando a gente vai olhar ali na investigação, no material de investigação ali da Polícia Federal, que o ministro Alexandre de Moraes quebra o sigilo e torna público, em um trecho ali, um dos pontos daquele material dizia em explodir o ministro Alexandre de Moraes também.